Interessante o que ocorre hoje no estado do Tocantins. O governo anda às voltas com denúncias e acusações diariamente, ou seja, é aquela situação cada dia com sua agonia. E não se vê, não se escuta nenhum deputado da base governista, que é maioria na Assembleia, a defender o governo ou a defender as ações das instituições. Uma inércia total, silêncio total. Pior, o governador tem maioria absoluta na Assembleia Legislativa. Os deputados, em sua maioria, foram eleitos fincados na escadeira de Mauro Carlesse, tanto a partir da eleição suplementar como nas eleições gerais. Na verdade, os mesmos deputados que tinham em Mauro Carlesse, nessa legislatura, quando Mauro Carlesse era presidente da Assembleia Legislativa, o seu grande comandante nas ações contra o Executivo para liberar emendas parlamentares e atravessar no meio do orçamento, inclusive com aquela tentativa de apropriar-se de recursos de empréstimos, recurso é a receita de capital, para emendas parlamentares. Uma ilegalidade sem tamanho. De qualquer forma, os deputados não abrem a boca, não abrem a garganta para ou defender o governo, ideológico e administrativamente, ou defender as instituições, os delegados e o Ministério Público, que estão numa cruzada contra supostos e eventuais desvios de recursos públicos que seriam perpetrados pelo Palácio Araguaia. Então, silêncio total. A impressão que se tem é que os deputados, na verdade, eles não têm ideologia nenhuma com Mauro Carlesse, não têm ideologia nenhuma com o governo do Estado. Eles não são parlamentares do governo do Estado ou parlamentares de Estado. Eles seriam parlamentares deles mesmos. Ou seja, o governador não teria uma maioria governista na Assembleia. Ele faria o quê? Na hora que precisa de uma aprovação de algo, vai lá na Assembleia e compra. Ou seja, então os deputados, por isso, não se sentiriam de nenhuma forma obrigados a defender o governo. Seria uma mera troca, uma mera compra de mercadoria, uma mera xepa. Ou seja, o governo, quando precisa de que os deputados aprovem alguma lei, iria lá na Assembleia e estabiliria esse comércio. Só assim você poderia, de certa forma, justificar essa ação dos deputados, essa omissão dos deputados. Seja em defender o governo em que disseram para os seus eleitores que acreditariam ou então, caso contrário, defendessem as instituições no que elas investigam de desvios de recursos no governo de Mauro. Então, vamos lá.